Deus seja louvado, Deus é continuamente louvado aqui nesta sua igreja o avivamento da fé, Deus é fervorosamente adorado aqui, eu senti muito a presença de Deus enquanto vocês estavam adorando e eu considerei no coração a eficácia, a santidade, a pureza continua, eu senti, eu senti, Deus seja louvado, minha alegria é grande de poder estar aqui com vocês, com esta juventude tão grande, com esta igreja que é muitas vezes maior do que a que está reunida hoje, prazer estar com o vosso pastor presidente, pastor Dejaí Batista Silvério, ainda lembro perfeitamente, eu tenho dito pastores, pastores, missionárias, obreiros e obreiras, eu tenho dito por mais de uma vez em diferentes lugares e falo a verdade e não minto, tendo o Espírito Santo como minha testemunha, tenho dito que conheço muitos homens usados por Deus, quando Deus quer inclusive me usa, mas poucos homens eu conheço a quem Deus usa com a dimensão, como usa o vosso pastor, poucos homens, eu tenho um temor, um apreço, um respeito pela fé, pela comunhão do pastor Dejaí com Deus. é verdade, nós já vimos muitas coisas juntos, Deus fazer muitas coisas, nunca esquecia, já vou fazer a leitura da palavra, quando estávamos viajando para o Japão, fazendo uma escala na Coreia, e dentro da aeronave, um moço coreano, que morou um tempo aqui no Brasil, nos ouviu conversando, virou-se para falar conosco, e de repente, o pastor Dejaí me disse, pastor Gilmar, Deus está me dizendo que este homem tem um problema sentimental muito sério, e eu disse, diga para ele, Deus está lhe falando, e ele disse, qual é o teu problema, rapaz? Porque Deus está me dizendo que não tens um problema sentimental muito sério, tu és casado, separado, viúvo, aí o rapaz começou a chorar, a desmanchar-se, o senhor lembra disto, pastor? Diga a Deus, seja louvado. Nós estávamos em Ramamatsu, nunca vou esquecer, que o senhor começou a cantar os corinhos e a glória de Deus encheu a casa, e começamos a pregar, e o senhor Deus falou-nos acerca de um moço surdo e mudo, e o senhor curou aquele moço da surdez e da mudez, e o culto terminou aos cinco da manhã, o senhor ainda lembra? Lembra? Alamando, covas, naia, e a xougueias, e lá remiclo de folga, xouga da raça. A ti pertence, senhor, a glória, admirações, louvores, aleluia. Olá, missionária Marli, minha saudação para a senhora também, minha esposa, pastora Raimundia, mandou-lhe abraços, a senhora, o pastor, deixa aí, e um amigo nosso em comum, o pastor Jason, também mandar abraços, querido, muito querido, prazer estar aqui com o pastor Júlio, amigo nosso, dos anos, queridão, muito bem, glória ao senhor, vamos abrir a palavra do senhor, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 28, até o versículo 32, e simultaneamente, ou seja, após esta leitura, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, alguns versículos naquele capítulo, e no decorrer da nossa reflexão, da nossa mensagem, os amados entenderão porque estamos fazendo a leitura em Joel, capítulo 2 e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível o dia do Senhor, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14, me acompanhe por favor, vamos a leitura, Pedro porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a vós e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visóis, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue, antes de chegar, o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. O profeta Joel é um dos profetas do antigo testamento, e dos profetas menores, que mais profetiza sobre a restauração e a restituição para o povo de Israel. Outros profetas também foram usados por Deus, em épocas diferentes, e outras na mesma época do ministério profético de Joel, mas Joel de uma maneira clássica, de uma maneira confrontadora, de uma maneira impetuosa, ele fala de uma crise que estava estabelecida e mostra para o povo de Israel a razão daquela crise. Por falar em crise, é interessante sabermos que uma restituição e uma restauração, restaurações só vem quando há uma crise, quando uma crise está evidenciada, comprovada, alastrada, então há necessidade de uma restauração e progressivamente uma restituição. Ora, 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 como haverá restauração se as coisas estão no seu devido lugar? Como haverá restituições se não houve perdas? Se não houve tragédias, desobediências, crises e situações semelhantes? Joel, ele anuncia, ele profetiza minuciosamente uma crise arrasadora, uma crise crucial na nação de Israel. Aí, como os pastores irmãos sabem, ele fala de diferentes tipos de gafanhotos que, em fases distintas e em etapas diferentes, vem fazendo um estrago, uma perda, um prejuízo, um consumo e uma falência muito grande. Mas, não é a minha proposta esta noite falar-lhes sobre esta crise e explicar os diferentes gafanhotos nas suas devidas etapas. Eu me referi aos gafanhotos e à crise só para conscientizá-los de que a necessidade de restaurações e restituições é porque havia crise. Hoje, agora, nos nossos dias, não é diferente. Há crises. Nós estamos diante de muitas diferentes crises, crises cruciais, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto físico, secular, político. Mas eu quero lhe mostrar a maior e a mais perigosa e a mais danosa de todas as crises. Porque, quando ela se instala, aí, então, se alastra, contamina todos os aspectos da vida humana. Eu estou falando de crise espiritual. Eu estou falando de vida espiritual. Queridos, a nossa vida espiritual é o nosso termômetro para todos os demais aspectos da vida. Sempre foi assim. Quando a nação de Israel estava bem com Deus, de bem com Deus, em obediência, em comunhão, tudo ia bem. Colheitas, chuvas, prosperidades, festilidades, tudo ia bem. Quando Israel esquecia-se do Senhor, abandonava ao Senhor. Aí, meus amados, a situação mudava para pior. A vida espiritual é o nosso termômetro. Se nós estivermos de bem por dentro, com certeza, estaremos de bem por fora. E há crises. Nós vivemos, queridos, crises de diferentes tipos. Estamos vivendo tempos marcados pelas imitações. Estamos vivendo tempos marcados pelas inovações. As que não são boas. As que não têm fundamentos bíblicos. Estamos vivendo uma época de misticismos. Falsificações. Mudanças injustificáveis. Não para melhor, mas para pior. Estamos vivendo a época do artificialismo. É natural. Nós vamos nos acostumando e a gente lê assim. sabor artificial de laranja, de cereja. Artificial. Mas nós não rejeitamos mais. Nós não estranhamos mais. Nós estamos vivendo a época do plástico. O plástico, naturalmente, tem a sua utilidade e o seu valor. Mas acontece que nós estamos vivendo mais. A época do plástico, do aglomerado, a época do vulcacouro. Sabe aquela situação? Eu já passei por isso. Aquela situação que o pneu do carro já não está tão bom e não dá de comprar um novo e de boa marca. Manda recalchutar. Desculpa. Eu não vim aqui para ser indelicado nem machucar ninguém. Mas, minha gente, isso é uma perda de tempo. Logo, logo, você vai ver aquilo soltando. E vai só encontrando os pedaços na rua. Mas eu estou querendo mostrar para os amados que nós estamos vivendo épocas marcadas por isto. Por estas situações, por estas imitações, nesta noite, eu estou aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para dizer a cada um destes jovens, e a todos os jovens, e a todos vocês, que Deus tem para nós um tempo de restaurações, um tempo de restituições. E é importante nós observarmos que, quando Joel fala deste tempo, ele mostra algumas condições. Sim, os irmãos podem retomar comigo todos Joel, capítulo 2. Por exemplo, o Senhor diz assim, a partir do versículo 12, ainda assim agora. Agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vértices. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irace, e grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Se nós fôssemos continuar conferindo estes versículos, o Senhor está mostrando os passos para Israel alcançar e desfrutar as grandes restituições, algumas, o Senhor diz claramente, convertei-vos, voltai para mim, chorai, planteai, e o Senhor diz rasgai, não as vossas vértices, os vossos corações podem voltar ao jejum. Aí vem uma série de exigências, para que aconteça as restaurações e as restituições. E o que eu quero, chamar a atenção dos amados, é que quando o Senhor fala, façam assim, façam assim, voltem-se, obedeçam, o Senhor conclui estas condições com uma revelação esplêndida. Diz assim, depois, e acontecerá o quê? Depois, oh, aleluia. Digam comigo, depois. Por favor, dê uma olhadinha assim, generosa para o irmão, o irmão está ao seu lado, diga assim para ele, depois. Depois. Diga assim para ele agora, acontecerá depois. Ah, vamos mais, vamos mais. Diga assim, acontecerá, não antes, depois. Oh, aleluia. Acontecerá depois. O Senhor está dizendo, deixai-me concentrar um pouquinho neste depois. E ele disse assim, depois que vocês confessarem, depois que vocês se arrependerem, depois que vocês chorarem, depois que vocês jejuarem, depois que vocês derreterem-se em arrependimento diante de mim, depois que vocês rasgarem vossos corações, depois que vocês fizerem tudo isto, eu vou consolidar, eu vou garantir, eu vou petrificar, eu vou, aleluia, deixar garantido um grande derramamento do meu Espírito. E acontecerá depois, que derramarei do meu Espírito sobre vocês. O Senhor está dizendo, a restituição que eu tenho para dar a cada um de vocês, a indenização que eu vou fazer em cima de tudo que você perdeu e daquilo que o diabo levou por causa da sua falta de vigilância. A indenização que eu vou fazer é mais do que devolver para você a saúde física, o carro, a moradia, os status financeiros. Deus, eu vou fazer algo maior, eu vou derramar, derramar. Ele não disse, eu vou conferir conta gotas, ele não disse, eu vou pingar, Ele disse, derramarei, 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 derramarei do meu Espírito sobre vocês. Oh, aleluia. Sobre quem, pastor Gilmar? Sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre os pais, sobre os filhos, sobre os servos, sobre as servas. Levante a sua mão comigo, por favor. Diga, nosso Deus, está garantindo um derramamento copioso, pleno do seu Espírito sobre todos nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora que nós já nos sintonizamos com o texto e o contexto de Joel, capítulo 2, nós vamos agora para Atos, capítulo 2, e os senhores vão entender por que lemos paralelamente este texto. Haja vista que Pedro está apenas repetindo, relembrando, retomando a profecia de Joel. Então, pode alguém pensar, pastor, me chamou a atenção que tudo que o senhor lê em Joel 2, é o mesmo que está em Atos, capítulo 2. Então, não seria dispensável, não. Atentem bem, eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o registro, o anúncio, o retorno à profecia de Joel. Eu retomei a leitura por causa de uma palavra. Eu disse por causa de uma palavra. Aleluia. Nós estamos agora em Atos, capítulo 2, por causa de uma palavra. Vamos localizar esta palavra. Vamos ao versículo 17 de Atos 2. Vou ler o versículo e você vai encontrar a palavra. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu Espírito, derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito. Ora, 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 Pedro está citando Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Acontece que, em Joel, capítulo 2, versículo 28, está assim. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Se você quiser, volte ao Joel 2, 28, circule lá. Derramarei o artigo definido. Derramarei o meu Espírito. Pedro, citando a profecia de Joel, ele diz, senhores, nós não estamos embriagados como os julgais. O que está acontecendo aqui é o que profetizou o profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Um rabino, um mestre da Torá, ali, poderia dizer, ô seu pescador leigo, ô seu analfabeto da teologia sagrada, está tudo errado. Você está dizendo que Joel disse, do, Joel não disse, do, Joel disse, derramarei o meu Espírito. Pedro não estava falando errado, Pedro não estava interpretando errado, Pedro estava corretíssimo, o Espírito Santo usa a mente de Pedro para falar Joel 2,28 e diz, derramarei do, 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 próprio Pedro poderia dizer, querido Espírito Santo, Joel não falou do, Joel falou o, Pedro entenda, ele falou o, só é que o derramamento aqui agora, não é único, uma única vez e acabou, é parte de, eu derramo agora e continuo derramando, eu derramo agora, e não vou parar de derramar. Aleluia, põe a mão assim no ombro do irmão, do irmão, diga assim para ele, tem uma boa notícia para você, o Espírito Santo, que derramou-se, no dia de Pentecostes, não tinha o propósito, apenas de estabelecer a igreja primitiva, não era só para começar o cristianismo, o mesmo Espírito está aqui, hoje, agora, continua com a igreja, continuará com a igreja, não abandonará a igreja, vai entregar a igreja, cheia, plena, revestida, no dia do arrebotamento, adore a Deus, depois eu continuo. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, adore-o, 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 adoremo-lo. Aleluia, oh, 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 aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, agora vamos nos deter mais um pouco em Atos capítulo 2, porque aqui em Atos capítulo 2, nós vamos entender agora, com mais amplitude, acerca deste derramamento do Espírito, que vivifica, renova, restaura, fortalece, capacita, dá habilidade, unge, oh glória a Deus, então volte a abrir a sua Bíblia comigo, porque eu vou ler agora, mais alguns versículos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam assentados, e foram vistas por eles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu, e, correndo aquela voz, ajuntou-se em uma multidão, e estavam confusas, porque cada um os ouvia falar, na sua própria língua materna, e todos pasmavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, porquê? Não são estes, galileus, todos esses homens que estão falando, como pois os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, medos, e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Porto, ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus, como prosélitos, e crentenses, e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, quer, quer isto dizer? Aleluia! 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 Deixai-me dar-lhes uma notinha de rodapé, e dizer que no dia de Penta e Costes, o derramamento do Espírito Santo, teve também, um propósito, e uma atuação missionária, porque o Espírito Santo, derramou-se, sobre os 120, fazendo com que aqueles leigos, falassem línguas estranhas, eram espirituais, mas o Espírito Santo, os usou, para falar línguas que eram estranhas, para eles, que eles não conheciam, falando línguas maternas, de nações, povos, que estavam ali, representados, o Espírito Santo, quis fazer assim, e logo, no dia do Penta e Costes, houve um número de, cerca de 3 mil conversões, porque eles ouviram, os mistérios de Deus, na sua língua materna, você não está aprendendo, que línguas estranhas, é você falar, o inglês, o russo, não é isto que eu estou lhe dizendo, mas, saiba, que se Deus quiser, para atender uma conveniência, e uma necessidade, da obra dele, ele pode lhe usar, com uma das línguas nacionais, materna, para falar com um dessas regiões, e então, revelar, os segredos, dos homens, aleluia, eu nunca esqueci, uma ocasião, que eu estava pregando em Camboriú, Santa Catarina, e houve uma glória muito grande, foi naquela ocasião, que o Senhor curou uma mulher com câncer avançado, e o Senhor me disse, que ela estava com a cabeça coberta, e quando ela veio, que estava curada do câncer, eu perguntei, o que é isto na cabeça, ela tirou e disse, é uma peruca, e a glória de Deus manifestou-se, houve muitas conversões, grande derramamento do Espírito, e o Senhor começou a me usar, com línguas estranhas, aleluia, com seus mistérios, foi uma glória muito grande, passado cerca de uns três meses, eu estava pregando em Macapá, Santana, Macapá, quando terminei de pregar, uma senhora, acompanhada do seu esposo, e da sua filha, aproximou-se de mim chorando, e disse, pastor, nós lhe amamos, eu disse, amém, pastor, como Deus lhe usa, eu disse, Deus seja louvado, e a mãe chorava, o pai chorava, e a jovem também chorava, e eu disse, o que se passa? E ela disse, pastor, nós sofremos mais de um ano, com esta nossa filha, ela estava a ponto de casar-se, com um homem descrente, viciado, violento, perigosíssimo, nós choramos muito, jejuamos, conversamos com ela, várias vezes, mas ela não dava ouvido, por insistência nossa, ela foi ao congresso dos gideões, e lá no congresso, pastor, Deus lhe usou, o Senhor veio assim, bem para a direita do altar, e apontou para ela, e ela começou a chorar, e ela disse, mamãe, hoje eu desisto daquele relacionamento, hoje eu desisto daquele casamento, porque Deus acabou de falar comigo, através do pastor Gilmar, citando o meu nome, e contando toda a minha história, eu não citei o nome dela, eu não falei nada, ou aleluia, o Espírito Santo pegou as línguas estranhas, e traduziu, na mente dela, e aleluia, e aleluia, e aleluia, querido Espírito de Deus, tu tens liberdade para trabalhar aqui esta noite, liberta, transforma, convence, restaura, limpa, desamarra, é hoje, é hoje, ele está convencendo, ele está quebrando correntes, só os que creem, só os que creem, levante uma das mãos comigo, e diga, querido Espírito Santo, pode agir, eu estou desarmado, pode agir, fala, convence-me, renova-me, já que você está com a mão levantada, dê licença, pastor, sentadinhos, pegue na mão do irmão que já está com a mão erguida, glória, 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 diga assim para ele, diga, diga em o nome de Jesus, diga em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo, agora, sobre a sua vida, ainda esta noite, neste congresso, o Espírito do Senhor, se apoderará de ti, de maneira poderosa, como nunca, e vai resolver, a tua crise, o teu problema, vai, 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 profetize, profetize, diga, hoje, hoje o Espírito Santo, hoje, hoje, hoje ele está agindo, hoje ele está fazendo, meu Deus, meu Deus, não pare de orar, não pare de orar, é hoje, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, eu li atos dos apóstolos, os versículos que li, porque aqui, há várias palavras chaves, que precisamos entender, eu não vou dizer quantas, para você não ficar olhando para o relógio, mas há várias palavras, e expressões chaves aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós precisamos entendê-la, primeiro, todos reunidos, é o versículo, estavam todos reunidos, meus queridos, a palavra, todos e todo, aparece diversas vezes, em atos, capítulo 2, repita comigo, a palavra, todos e todo, aparece diversas vezes, no capítulo 2, dos atos dos apóstolos, agora, ouçam, porque eu vou conferir, no versículo, todos reunidos, no mesmo lugar, no versículo 4, todos cheios do Espírito Santo, no versículo 17, a menção que Pedro diz, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, no versículo 21, a promessa de salvação, para todo aquele que crê, e invocar, o nome do Senhor, no versículo 39, todos os que estão longe, no versículo 43, em toda a alma, havia temor, no versículo 44, todos os que criam, estavam juntos, aleluia, sabe o que é que o Espírito Santo está ensinando? está ensinando, que o Espírito Santo é inclusivo, aleluia, todos, 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 aleluia, dê uma olhadinha, assim, para o irmão, diga, você entendeu? todos, você não fica de fora, o Espírito Santo não desiste de você, o Espírito Santo não abre mal da sua vida, o Espírito Santo é inclusivo, amachandarabacandarabagai, ele está incluindo você, ele incluiu você, tem bênção para você, conta com você, chamou você, ungiu você, quer revestir você, aleluia, aleluia, o sujo, que é isso o pastor Gilmar, satanás, o sujo, ele quer dizer assim, para você não tem, para você não, você é muito fraquinho, você é muito vulnerável, você é muito inconstante, para você não, para eles tem, para você não, o Espírito Santo levanta a bandeira e diz, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, oh glória, oh glória, ai, eu gostaria de estar aí no seu lugar, para levantar as duas mãos, olha aí que lindo, olha lá da galeria, aleluia, 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 diga, eu entendi, para todos, pentecostes, é para todos, restituições de Deus, é para todos, levante a voz com ousadinho e diga, chegou, a minha vez, chegou, 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 chegou a minha vez, glória, 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 quantas das vezes, homem de Deus, pastor Dejaí, Deus lhe usa, eu já vi, quando quer me usa, já nos usou, um tempo desse, um pastor querido, um belíssimo pregador da palavra de Deus, ele me encontrou no aeroporto de Brasília e disse, eu admiro, como Deus lhe usa, para curar os enfermos, como Deus lhe usa, com o poder do Espírito Santo, ele disse, eu não consigo, a bem da verdade, eu não prego, eu conto uma história, eu acho que não é para mim, eu disse para ele, eu discordo, é para todos, é para todos, ele quer te usar, ele quer te levantar, ele quer usar você mais, e eu disse, eu admiro a tua inteligência, você pensa rápido, você tem graça, você tem habilidade, mas a questão não é habilidade, a questão não é apenas uma boa oratória, o segredo, é a alção do Espírito de Deus, é a alção do alto, aleluia, sabe de uma coisa meu filho, para você pregar bem, se você memorizar, ler a Bíblia, você vai pregar bem, se você tiver bons livros de consultas, você vai pregar bem, se você tiver cuidado com a sua linguagem e escolaridade, você vai pregar bem, mas ainda não estará completo, você pode pregar, teologizar, filosofar, contar a história, se você não estiver cheio do Espírito Santo, estará incompleto, aleluia, Por que que te preocupas? Por que ficas preocupados? Eles entenderão? Eles aceitarão? Eles concordarão ou discordarão? Por que te preocupas? No tempo certo, eu faço, levanto, confirmo e convenço a todos, assim diz o Senhor. Aleluia, eu tenho uma boa notícia para os que estão na galeria, e aqui embaixo, a boa notícia é, que eu estou recebendo um testemunho, do Espírito de Deus, com o meu Espírito dizendo, meu filho, o véu rasgou-se, hoje eu vou derramar! Derrama, 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 Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha aqui, olha aqui Sabia, olha aqui, olha aqui Meu Deus, meu Deus É para todo lado, olha lá na galeria Glória, glória Glória Aqui em cima não está sendo menos Nem menor, aleluia Olha aqui, é o som de Deus Sabe por que tem fogo do Espírito lá? Porque tem fogo do Espírito Aqui em cima Oh glória Oh glória Um dia perguntaram Para o reverendo Moody Reverendo Moody, o que se deve fazer Com uma igreja fria Morna Quase morta E ele respondeu, acenda-se Um belo fogo no púlpito Hum 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 Bló Rai Narabacandase 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 Está queimando Está queimando Está queimando Está queimando Está queimando Aleluia 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 Eu conheço esta igreja Esta igreja é alicerçada na palavra Esta igreja tem homens de Deus Mas o Senhor manda eu dizer Que a partir desta noite Homens de Deus que aqui estão Serão mais usados Mais ousados Aleluia E serão renovados Esta noite Eu espero, eu espero, eu espero Eu espero Aleluia Vai, vai, vai Meus amores Filma aqui Filma aqui Ai meu Deus Que coisa linda É ver um sacerdote Ungido Pleno Cheio Dominado Aleluia Aleluia Eu reparto contigo Homem de Deus Estação de Deus Que me domina Paga Mil Para Sheia E para Sheia E para Sheia Paulo Clássico de Lemeneia Loxandara Bagás Glória Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Com a concordância do meu amigo Este homem de Deus, vosso pastor Prometo-lhes que eu não Desço deste altar santo Sem entregar esta mensagem Completa, porque hoje A tarde, eu chorei E eu gemi muito Na presença do Senhor E ele me disse, meu filho Entrague a revelação Completa Oh, eu espero, eu espero Eu espero, aleluia 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 Quem sou eu Quem sou eu Para tentar controlar A ação do Espírito Então, de agora para frente É assim mesmo É em pé É sentado É deitado É no chão É pulando É chorando É cantando É cantando Cantando hinos espirituais É profetizando É salmodeando É vendo, vendo, vendo Vendo, vendo Abre os olhos deles Oh, Senhor Aleluia Aleluia Outra palavra-chave Você fique à vontade Senta ou fique em pé Eu já sei o que Deus quer fazer Hum Hum Outra palavra-chave Em Atos 2 Um som vindo do céu Um som vindo do céu O som veio do céu Aleluia A operação do Espírito de Deus Os dons espirituais O batismo com o Espírito Santo O revestimento de poder As revelações de Deus Aleluia Não vem do boço do pregador Não vem do sermonário do pregador Não vem da boa dicção do pregador Vem do céu Do céu Se não é de lá, não serve para nós Eu lhe conheço Se não é de lá, nós não temos interesse Oh, um som vindo do céu Aleluia Perceba o que primeiro veio Um som Para quê? Para chamar atenção Um som Para preparar os 120 Um som O apóstolo Paulo Ele diz que se a trombeta Não for tocada corretamente Emitindo o som correto Para o seu propósito Quem se alistará para a batalha? Então o segredo não é apenas tocar a trombeta É saber tocar com o som O sonido correto O som veio do céu Como de um vento impetuoso Anunciando Oh, aleluia Preparando o caminho Deixa eu lhe mostrar rapidamente Algumas ações do vento Como ação do Espírito Santo Primeiro O vento O vento Ele separa O grão da palha Diga para o irmão Entendeu? Diga O vento separa O leve Do pesado O som O vento Ele move-se Movimenta Movimenta águas Movimenta Árvores Movimentando árvores O som Fertiliza Pois ele leva O pólen da vida De uma flor Até outra É por isto que esta noite Não ficará aqui um Sem ser Abençoado Revestido Pelo Espírito Porque o Espírito está soprando Daí Para cá Aí eu lucro Aleluia O Espírito Santo está soprando Daqui Para lá É por isto que a palavra de Deus diz Lá em Cantares De Salomão Vem Ó vento do sul Vem tu Ó vento do norte E a sopra Sobra sobre o nosso jardim Para que o seu aroma Se espalhe Sopra 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 Aleluia 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 Irmão Irmão Será que você ainda está assim Meio cisundo Desconfiado Não Aqui no avivamento da fé Eu acho isto muito remoto A possibilidade Mas será que você ainda está assim Cisundo O que é isto? Para que pular? Porque que ele caiu? Por que? Para que? Isso é coisa de louco Aí você acertou É mesmo É coisa de louco Porque imagine-se Isso não é coisa de louco Filho do homem O que vês? Eu vejo Um vale De ossos secos Filho do homem Profetiza Para estes ossos secos Senhor O senhor está de brincadeira O que é isto? São ossos Isso não tem vida Não tem ouvido Não tem mente Filho do homem Profetiza Para este vale De ossos secos Imagina irmão Se um de vocês Membro da igreja aqui Encontrasse o vosso pastor Esse homem de Deus Diante de um vale De ossos secos E ele profetizando Ossos secos Sejam cheios do Espírito Você ia correndo Gente Corre aqui Que o nosso pastor Está doido O nosso pastor Piorou Doidou Ele está dizendo Para ossos secos Serem cheios do Espírito Sejam os de loucura Pois é assim Que Deus trabalha Deus diz Filho do homem Profetiza Sobre esses ossos secos E Ezequiel diz E eu Profetizei Como ele me ordenou E os ossos secos Reviveram Diga assim por mão Segredo Está Na obediência Se ele mandou você fazer Obedeça 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 Oh aleluia O vento Meus irmãos Ele não tem cor Porque não tem favoritismo Individualismo Discriminação O vento não pertence A um clima único Ele é Universal O vento Não tem cheiro Mas espalha Cheiro E veio do céu Um vento impetuoso Terceira palavra Chave Aqui em Atos 2 A casa Ficou cheia Digam comigo E toda a casa Encheu-se A casa Ficou cheia Olhe para o homem de Deus Porque agora eu tenho uma palavra profética Para a restituição da tua família Avivamento Genuíno Deve começar Em casa Toda a casa Ficou cheia Aleluia O Espírito Santo Quer encher a minha casa Quer encher eu A irmã Raimundinha O Camuel A Gésia Meu gerro Wesley Minha netinha Laura Toda a casa Ficou cheia Do Espírito Santo Aleluia Ouça porque você vai fazer uma pergunta séria E confrontadora Para quem estiver perto de você Davi adorava Davi adorava Davi celebrava Davi dançava Davi adorava o Senhor E a mulher dele dizia Que ridículo Que coisa feia Ele era adorador Pergunte para o irmão Na sua casa Quem é o adorador Aleluia 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aleluia Vamos estender a pergunta Pergunte na sua casa Quem é o quebrantado Quem é o que chora Quem é o que canta Hinos espirituais Quem é o vaso Que Deus usa Quem é Aleluia 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 E toda a casa Foi cheia Está aí Glória a Deus É Atos 2 e 2 Agora uma pergunta De quem era Aquela casa Chamada de cenáculo De quem era Aquela casa Já parou para pensar Pastor Júlio De quem era Aquela casa Vou dar-lhes Uma sugestão Não é a doutrina Mas tem um pouco De contexto bíblico Então vou dar-lhes Uma sugestão De quem era Aquela casa Chamada de cenáculo Onde os discípulos Foram cheios Se você ler Lucas capítulo 22 A partir do versículo 7 Aleluia O discípulo pergunta Senhor Onde queres Que te preparemos A Páscoa A ceia E o senhor diz assim Ide Entrai na aldeia Outra tradução Entrai na cidade E vocês vão encontrar Um homem Vão encontrar Um Homem O discípulo O senhor não quis dizer Uma mulher Mulher que vai na fonte Senhor Ide Encontrareis Um homem Com cântaro D'água Na cabeça Aproximem-se dele E pergunte-lhe Aonde prepararemos A Páscoa A ceia Para o senhor E o discípulo E o discípulo Foram Viram o homem Com o cântaro D'água Aproximaram Se perguntaram Aonde prepararemos A ceia Do senhor Ele disse Vinde E acompanhar o homem Acompanhar o homem Quando chegou No endereço Daquele homem A casa dele Era toda Mobilada Era um Cenáculo Aleluia Aleluia Sabe por que? Olhe para mim O homem estava Carregando Água Na cabeça Água É símbolo Do Espírito Santo Você tem Em casa O que você leva Na cabeça Aleluia Por favor Por gentileza Pegue na mão De um irmão Ou na mão De ambos Da direita E da esquerda E diga para ele Cuidado 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 Porque você Tem em casa O que você Leva na cabeça O que você Leva na mente Oh 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 Segura 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 a mão Do irmão Aleluia Aleluia Diga para ele Eu uso Toda unção De Deus Que está Na minha vida Toda a autoridade De Deus Para dizer A você A tua mente Não é depósito De lixo Do diabo Do cão Deste mundo Caído A tua mente É templo Do Espírito Santo A tua mente É tabernáculo Do Espírito É morada Do Espírito E toda a casa Foi cheia E toda a casa Ficou cheia Está enchendo Está enchendo Aleluia 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 Eu começo Eu começo Eu começo a profetizar Aqui Em o nome De Jesus Moço Hoje E quando Terminar este congresso Que você Chegar em casa O teu pai Vai notar Uma diferença Muito grande Para melhor Tua mãe Vai notar Tua esposa Vai perceber Aleluia Aleluia Vamos dizer O que houve lá O que houve Eu fui Restaurado Revestido Fui cheio Quem pega Quem pega Quem pega Ah, mas isso aqui É digno de uma filmagem Quem pega Aleluia Meu amor Meu câmera Nem deve ter outra câmera Faça um giro aí Que coisa linda Eu pego Eu pego Aleluia Mudou Mudou Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Senhor Mais uma palavra Chave Em Atos 2 Aleluia E apareceu Distribuídas Entre eles Línguas Como que de fogo Diga comigo Apareceu Apareceu Agora escute A Bíblia diz assim Ouviu-se o som Como de um vento forte Diga assim comigo Ouviu-se Agora diga Apareceu Apareceu Que eu prego Em o nome de Jesus Evangelho para os ouvidos E evangelho para os olhos Aleluia Aleluia Quem prega A partir de hoje Não pregue Só para os ouvidos A Bíblia diz Que lá em São Maria Quem é que estava Quem é que estava lá Com uma grande cruzada Evangelística Quem? Felipe O povo ouvia E via Maravilhas Paulo disse Quando eu fui ter convosco A minha pregação Não consistiu Em sabedoria humana Nem em palavras persuasivas Mas em demonstração De poder Do Espírito Não se canse Levante a mão comigo Diga Senhor Levante nesta geração Pregadores e pregadoras Que pregue um evangelho Como ele é De poder Para os ouvidos E para os olhos O evangelho De milagres De curas De operações De maravilhas Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia Oh aleluia Me guarde Eu estou coberto Pelo teu sangue Oh pregar Por pregar Eu já escrevi um livro Quinhentos sermões bíblicos Tem mais de quinhentos Para ser publicado Pregar por pregar Quase quarenta anos pregando Já dá de pregar Oh senhor Eu quero ver maravilhas Eu quero Eu quero Eu quero Transformações de vida Aleluia Eu quero ver milagres Quero ver legiões De demônios Batendo em retirada Aleluia Aleluia Pastor Dejaí Homem de Deus Mais dez minutos Nós vamos começar a orar Porque o senhor Está me dizendo aqui O que ele vai fazer hoje Prepare-se Porque muitos Muitos jovens Vão falar em línguas estranhas Esta noite Pela primeira vez Aleluia Aleluia Pastor Dejaí Coisa de uns quatro meses atrás Eu conversava com um pastor Que ele já é de idade Inclusive ele já Está jubilado Das suas atividades pastorais E ele conversando comigo Ele disse Pastor Gilmar O senhor lembra do meu pai O pastor Tibúcio Eu disse Claro Que eu lembro Pastor Tibúcio Começou a pastorear Ali no sul do Pará Numa época muito difícil Aqueles templos Levantado com paredes de barro Aquelas coberturas precárias Com palhas E ele me disse Pastor Meu pai tinha uma intimidade Com Deus Era tão cheio do espírito Ele disse Meu pai tinha um costume Na igrejinha Que ele pastoreava No começo do ministério Que de manhã cedo Das seis às sete Ele fazia um culto doméstico Na igrejinha Os irmãos iam pra lá Ele fazia um culto doméstico Aí liberava os irmãos Pra ir para o trabalho Olha que coisa linda E Um dia O irmão Encarregado de abrir a igreja Chegou bem cedo Antes dos irmãos chegarem E quando ele chegou A igrejinha Piso batido Aquele barro batido Estava Completamente Tomado Por formigas Aquelas formigas Grandes Venenosas Abrasadoras Mas tomava Conta De tudo De todo o espaço Da igreja E o irmãozinho Correu Foi lá no Pastor Tibuço Na casa pastoral O pastor Tibuço Tá pondo a gravata Pra ir fazer o culto doméstico E o irmão Era um pouquinho fanho E disse Pastor Tibuço Hoje não vai dar De fazer o culto doméstico Porque A igreja Está completamente Tomada Por formigas Grandes Venenosas É toda Pastor Toda Não deu nem de eu entrar E o pastor Tibuço Disse assim Volta lá E diga Formigas Pastor Tibuço Disse pra vocês Imbora Que ele está chegando Pra fazer o culto E o irmão disse Pastor Eu já te mandei Rapaz Vai E o irmão Chegou lá Do jeitinho dele Abriu a porta Com medo De entrar E disse assim Formigas Pastor Tibuço Mandou dizer Pra vocês Irem embora Porque ele está chegando Pra dirigir o culto Quando o pastor Tibuço Chegou As últimas formigas Estavam saindo Pela porta Da igreja Meu Deus Devolve-nos este tempo Oh Deus Depois eu continuo Fiquem de pés Por favor Aleluia Aleluia Esta geração É carente Está em crise E ela precisa conhecer Moças e rapazes Homens e mulheres Que dão ordens Para demônios Escorpiões Formigas Endemoniados Aleijados Esta geração Precisa conhecer Uma juventude Impactada Encharcada Diferente Aleluia Eu quero que vocês Fiquem todos De mãos Dada Por gentileza Por gentileza Aleluia Que coisa linda Começa a acontecer Aqui agora E apareceram Línguas repartidas Como que de fogo Fogo Aleluia Um fogo Que se alastra Um fogo Que purifica Um fogo Que aquece Um fogo Que ilumina Um fogo Aleluia Que queima Madeira Que queima O ferro O fogo Que derrete A cera E endurece O barro O fogo Que vem Do céu Aleluia Aleluia Ele está aqui O espírito Vivificador Está aqui O espírito Restaurador Está aqui Pode cantar Ele está aqui Ele está aqui Aleluia 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 Nunca mais Você será o mesmo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Pedro é um Antes do Pentecostes Pedro é outro Completamente Diferente Depois do Pentecostes Nunca mais Você será o mesmo Aleluia Aleluia Oh O revertimento De poder Muda a nossa Mentalidade Muda a nossa Consciência Percebam isto Os discípulos Estavam sempre Porfiando Quem dentre nós É o maior Quem dentre nós É o maior Depois da Ressurreição De Jesus E com o derramamento Do espírito Mudou a mentalidade Deles Judas Irmão do Senhor Que escreve Epístola Que leva o seu nome Ele escreve assim Judas Servo de Jesus Irmão de Tiago Ele não se atreve Ele não se atreve A dizer assim Quem está escrevendo É Judas Com o irmão De Jesus Cristo Quem está escrevendo Aqui é Judas O apóstolo Ele diz Judas Servo de Jesus Irmão de Tiago Ele está dizendo assim Se eu não falar de Tiago Ninguém sabe Quem sou eu Gente Eu sou servo de Jesus E irmão de Tiago A turma que andava Brigando Quem dentre nós É o maior Quem dentre nós É o maior Esta é a mentalidade Do Espírito Santo Aleluia 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 Deus Neste congresso Deus Levantem jovens Homens e mulheres Com a unção Com a autoridade Com a sensibilidade espiritual Do saudoso Pastor Tibus Pega Pega Vá orando Os senhores que estão aí na galeria Glória a Deus O Espírito Santo O Paracleto Divino Quer abraçar você esta noite Quer encher você esta noite Quer possuir você esta noite Quer dominar você esta noite Ele está aqui Ele é o Espírito Santo Ele é o Espírito do Senhor Ele é o Espírito de Deus Ele é o Espírito Eterno Ele é o Ajudador Ele é o Consolador Ele é o Santo Ele é o Senhor Ele é o Espírito da Verdade Ele é o Espírito de Cristo Ele é o Espírito de Conselho Vá adorando Ele é o Espírito de Conhecimento Ele é o Espírito de Sabedoria Ele é o Espírito de Fortaleza Ele é o Espírito de Entendimento Ele é o Espírito de Temor do Senhor Ele é o Espírito do Pai Ele é o Espírito da Glória Ele é o Espírito da Graça Ele é o Espírito de Fogo Ele é o Espírito de Vida Ele é o Espírito de Amor Ele é o Espírito de Poder Ele é o Espírito de Equilíbrio Ele é o Espírito de profecia Ele é o Espírito de revelação Ele é o Espírito de santidade Ele é o Consolador Ele é o teu amigo Ele é o teu companheiro Ah meu Deus Pastor Dejaí, eu posso descer e ir para ali? Como é que eu chego aqui? É o Shhh Todas as servas de Deus Que estão aqui perto de mim Sejam revestidas Agora, 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 agora Sara, transborda Todos que estão aqui na minha frente Recebam agora, agora, agora O selo da promessa Receba o revestimento agora Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Lá atrás, lá no meio Batiza Meu Deus Meu Deus Está batizando Está batizando Está batizando Aleluia Me acompanhe, me acompanhe Anda, clava, xanda, rava, xanda Amém Fna en el É o leio Agora, a doula Facilando Ele iします Acontece угol Agora,